Já me resolvi deixar o baile, hoje vai ter jogação Sei que cê tá me esperando, que eu me vejo tão safa no chão Já tá ficando animado, um louco safado tensão Então vou meter rebolado, pode soltar pra rodão Você quer meter rebolado, vai aquecendo o gigado Pra deixar o negão tarado Chegou já pelo meu pro lado, muito bem já tô volado Vou te apresentar o meu quarto Chegou já mandei, cheguei já mandei Vai tomar, vai tomar, tem, tem, vai tomar, vai tomar Tem, 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 tem Vai tomar, vai tomar, sim, sim, sim Vai tomar, vai tomar, toma, vai tomar Toma, 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 toma É o PSC